Agô pra celebrar a vida e todo mal afastar Hoje eu peço licença ao meu protetor Agô, meu pai, agô Agô pra beber, agô pra brindar Agô pra celebrar a vida e todo mal afastar Hoje eu peço licença ao meu protetor Agô, meu pai, agô Agô, meu pai, agô Tô pedindo licença pro meu orixá Pra sair do terreiro, trocar o marapo por um belo bar E que ele me siga sempre em meus caminhos Me dando a força e a sabedoria pra continuar Hoje eu peço licença, não consigo ficar Parado em casa seguindo os preceitos somente a rezar Eu olho o cruzeiro aberto e peço agô Agô, meu pai, agô Eu olho o cruzeiro aberto e peço agô Agô, meu pai, agô Agô pra beber, agô pra brindar Agô pra celebrar a vida e todo mal afastar Agô, meu pai, agô Hoje eu peço licença ao meu protetor Agô, meu pai, agô Agô pra beber, agô pra brindar Agô pra celebrar a vida e todo mal afastar Hoje eu peço licença ao meu protetor Agô, meu pai, agô Agô, meu pai, agô Agô, meu pai, agô Agô E aí, samba do arvoredo pra vocês, meus queridos Mandando uma... Desejando uma ótima tarde Mandando um agô aqui, né? Eu peço agô Pedindo licença também aqui pra entrevistar os guris E antes de mais nada Eu queria sempre enaltecer o que é nosso Eu sempre enalteço, né? Eu queria quebrar o protocolo, se vocês me permitem, né? Pra enaltecer essa pessoa que está aqui na minha frente Que é um irmão Que eu tenho um carinho, um respeito Mas é uma parada que se mistura Eu não sei como é pra vocês Trabalhar com chante-si Mas pra mim, que eu sou desse lado do microfone, cara Eu queria falar pros ouvintes, né? Eu acho que eu nunca tive essa oportunidade de falar isso ao vivo Esse é o cara que eu sempre chamo de Denzel Washington E... É um baita de um compositor Não só de samba, né? E eu gosto de dizer Porque por mais que ele tenha essa cara de novinho Não é, não chegou agora de... De paraquedas no meio do samba do pagode gaúcho E eu queria uma salva de palmas pra ti, meu irmão Porque tu representa muito pra mim e pro samba gaúcho, viu? Obrigado por ter existido Obrigado de verdade, cara Obrigado Depois os caras vão começar a me cobrar e dizer Não, o Zé falou isso, o Zé falou aquilo Não, não é isso daí Tem que estar É, eu gosto de ver que tudo que é sambista é tudo igual, né, cara? São tudo igual, é uma humildade sem tamanho, cara E aí, Xandice, conta pra mim, cara Como é que tu tá, primeiramente, antes de qualquer coisa? Alô, bateria Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos Cara, eu tô legal Tô bem e feliz de saber que... Vê que tu tá bem e tal Viemos aí trocar uma ideia e falar sobre... Isso Agora me apresenta aí Que... Que projeto é esse, mano? Não E conta mais, é que até o Junior Belo se encantou, cara Todo mundo tá se encantando Vamos fazer o seguinte, ó Como eu sou um... Tu é só um membro, não é tu? Só um integrante Nosso amigo Michael Thomas aqui é um dos fundadores A gente vai... É... Eu me apresento e a rapaziada me apresento Depois o Thomas fala um pouquinho sobre o boy Já é, quem é que veio contigo então? Michael Thomas? Michael Thomas? O Andrezinho? E o Eder também dos fundadores E deixar um abraço pra rapaziada que o boy tá nos escutando aí Que o time é grande, né? Eu imagino É... A gente conseguiu reunir uma galera legal, uma galera boa É... Pessoas que já trabalham com música Andrezinho do Banjo, Zeca Oliveira É... O Zeca... O Zeca tá mais calmo? Como é que ele tá? Ah... É o Zeca É o Zeca, né? E o Andrezinho também Andrezinho também Ah, que legal, tão tudo junto nesse projeto Todos juntos Caramba, cara Agora vamos deixar com o nosso amigo Michael Thomas Seja bem-vindo, nego, velho Conta tudo pra nós Que projeto é esse, mano? Uma satisfação muito grande poder estar aqui A gente que tá há bastante tempo nessa caminhada, né? Nessa estrada Carregando essa bandeira A gente que recebeu o samba como uma herança Então a gente... A gente vê que hoje a gente consegue A partir de todo esse trabalho De toda essa trajetória nossa Colher alguns frutos, né? E estar aqui, de fato, é Colher frutos de toda essa trajetória Essa caminhada, essa jornada nossa Bom... Falar sobre o Arvoredo O Arvoredo... Eu poderia dizer que ele é um coletivo, né? Um coletivo... Que tem uma... Uma razão A existência do Arvoredo Ela se resume em... Manter viva a essência do samba Da forma como ele nasceu O samba de uma forma mais ancestral O samba... A moda antiga O samba... Sem purpurina Como a gente costuma dizer, né? Sem agrotóxico Sem agrotóxico Entendi Então... Isso lá, por volta de 2017 Nasceu esse embrião Essa ideia E a partir de 2018, 2019 O conceito foi se formando O nome, ele carrega Uma identidade geográfica, né? Arvoredo faz referência Ao nome da rua onde o projeto nasceu Que é a Rua do Arvoredo Que é muito famosa aqui em Porto Alegre Por um motivo meio macabro, né? Não sei se vocês conhecem a história da rua O açougueiro do Arvoredo Caramba! É do centro, então? É, do centro Centro, Cidade Baixa Mentira! Sério? A atual rua Fernando Machado Que? Tô ligado Inclusive que o rapaz fazia linguiça Fazia salsicha, né? Os troços assim, né? Alimentou muita gente Tô sabendo Fazia linguiça e salsicha de pessoas Tá, tá A gente conseguiu um pouco Ressignificar a existência dessa rua Através do nome do nosso projeto, né? Mas é que o projeto começou ali, então O samba começou ali naquela rua Começou ali naquela rua E quanto tempo? Em questão de tempo Que ano isso? Isso foi a ideia O embrião foi lá por 2017 2019 ganhou corpo A galera começou a conectar outras pessoas Andrezinho chegou E aí tinha um pagodinho Era um samba despretensioso ali A ideia sempre foi de resgatar Fazer uma reunião Resgatar Essa ancestralidade O samba E o negócio começou a ganhar corpo Ganhar volume Cresceu Veio a pandemia Depois, né? Enfim, a gente sabe o que aconteceu A gente O projeto Ele acabou seguindo Um caminho Um pouco diferente Em determinado momento O projeto Ele se ramificou até É um termo que a gente usa atualmente também Ramificou para poder atender Certas demandas Que estavam aparecendo Tocar em palco Tocar em bares Casas noturnas Mas a gente sentia muito A necessidade de voltar A nossa origem Que é a origem do resgate O resgate da nossa ancestralidade Em samba Então, decidimos retomar A roda de samba na rua Acessível ao público Gratuita para todo mundo Onde as pessoas podem chegar Pode trazer o seu filho Trazer a sua amor Sua mãe Seu cachorro A pessoa que está passando Com a sacola do mercado Pode chegar O cara que toca o seu instrumento Tem a liberdade de também chegar E dar a sua parinha Para dar a sua participação Então, o conceito é esse É o resgate da nossa ancestralidade Da nossa educação ancestral Afro-brasileira Através da música Então, é mais ou menos Uma síntese Entendi, cara Que a gente faz Mas aí dentro dessa questão Mais de repertório De samba Eu não posso chegar simplesmente lá Com o meu rebolo E querer tocar uma cerveja de garrafa Tá? Não que eu esteja sendo Obviamente não tem nada que encontre Nada contra Só estou usando exemplo, tá? Mas se eu chegar lá Que vocês exaltam mais Assim, essa questão de Do samba gaúcha A ancestralidade aqui É com músicas autorais Sambas autorais nossos Tipo Shanti Si As paraquedas Nevisolino Como é que é essa questão? Verdade É, Zé, assim ó A gente acabou de cantar uma música Que é de autoria de Shanti Si Sim Em parceria Com o Deco Com o Deco Que eu até me... Quando eu vi aquele rapaz ali Inclusive nas redes sociais Com essa música E a música conversando Fiquei muito feliz, cara Então, é um pequeno... Uma pequena amostra, assim Do que a gente costuma fazer E o que a gente valoriza muito, né? A gente trazer o samba da antiga Os baluartes do samba Aqueles que vieram antes da gente Que pavimentaram toda essa estrada Falar um pouco dos lados B Os sambas que não são tão conhecidos assim Para o grande público Trazer isso para a roda de samba E também abrir espaço Para a gente poder também trazer o que é nosso Falar, como falou o Dias Olino Falar outros grandes poetas aqui O próprio Zecão O André do Banjo O Giba Costa Que é um grande irmão Que está desde o início também Nessa caminhada Que é poeta Que é compositor também Alexandre Si Os dois no samba Os gêmeos Enfim O Adriano e o Luciano Exato Então, é... São coisas que a gente faz A gente faz justamente isso Que é trazer essa essência do samba E valorizar também os compositores E o nosso povo local Cara, o que me chamou muito a atenção Estava escutando a galera Que disse que a galera de Caxias Eles cantaram uma música que se ativa É... Eu queria entender assim Que ponto isso se perdeu, cara Lembrar do começo dos anos 2000 lá Onde tu... Inclusive a gente estava ali na frente A gente passou o Alex ali O Alex samba Passa todos os dias O Alex samba passou ali na frente Cara assim ó... É... Lá no começo Se tocava em... Nas rodas do samba Se fazia Tocava... 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 Isso... Se tocava... Se tocava... Se tocava... Se tocava... Não é só de samba Eu comecei a... É... Teve um perigo Isso daí se perdeu E a gente passou a só Se tocava... Se tocava... É... É... É muito legal... Muito legal... Muita gente doa que tocava no rádio Mas assim... Não posso... É... Fazer essa... Essa distinção de música... Até acho complicado esse termo assim ó... Ah... Fazer música autoral Cara... Fazer música... Tudo assim... É... É... Todos os outros... Foda pra caramba Mas o... O Alex esteve aqui... Outro dia... Tem uma galera aqui que tá fazendo som também na melhor qualidade cara E música é música... É... Independente... Aí se ela é boa ou se ela é ruim aí É outra parada... Mas eu não posso fazer essa distinção Porque a partir do momento que faz essa distinção A pessoa já olha... Caraca... Caraca... Mas... Não é o mesmo... O mesmo carinho que a gente tem com a música... E... Que as pessoas vão ter entendeu... Não tem como brigar... Porque também a gente meio que... Pega a nossa música e coloca numa ilhazinha... Não... A nossa música vai ficar na ilhazinha... Vamos tocar lá dentro de uma hora... Num show de 10 horas a gente vai tocar uma hora de outra hora... Não... Toca no meio das músicas ali... É... O que a gente pega e faz normalmente é... Tá tocando lá um homem do Neto... Vai lá e toca do Andrezinho no meio... Tá tocando... É... Ah... A Arlinda Cruz toca lá dos Gêmeos no meio... Entendeu... Não tem que ter essa distinção... A música ela é uma coisa muito mais ampla do que... E muito mais simples do que a gente imagina né... Tá cara... Eu não sei o que te dizer porque tipo... Ah... Eu acabei com a... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Uma pequena crítica na realidade pra fazer sim... Eu... Pelo lado da comunicação... Porque... Eu... Cara... Tudo que é... Tudo que é nosso... Eu não sei se a questão do samba... Sabe... Eu não sei se é porque é... Vocês... Tá... Já estão muito talhados... Meu... Já sofrendo demais... Mas tipo o Isolino cara... A obra do Isolino ela é absurda... Sabe... E a gente não... E eu não consigo ter acesso... Não vem... Quantas vezes eu já te convidei pra vir aqui na rádio aqui... Né... Parece que o pessoal do samba é o... Não... Não é uma crítica... Não é uma crítica negativa... Mas é uma crítica que tipo... De puxar a orelha do Shanti pelo menos... Porque o Shanti tem muitas músicas que a... Maria... Do Carmo canta... Mano... Eu começo a chorar... E assim eu falo... Meu... Vem aqui na rádio cara... Deixa eu isolar... Então tem essa contrapartida... Eu preciso que vocês venham mais... Que a gente tem que fazer o pessoal em... Ah... Meio que... Que compreender que a gente tem... Não adianta a gente enaltecer sem saber sem olhar... E tipo... Tu é um irmão que eu tenho... Que tem sambas lindos demais... Cara... O Zecão nos fala né... Tira o Zecão ali... Vida louca ali... O Zecão... Compositor ali... O Zecão é demais... Mas... Eu acho muito importante... Essa parada de vocês saberem... A gente dá um tecido... Porque é nosso... O samba gaúcho... Samba gaúcho ele é muito rico cara... É uma parada absurda... Mas a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte... Tá... Agora a questão de rádio... Produtor... Vale a pena fazer um evento desse... Que tu acaba não colocando uma moeda... Você consegue colocar uma moeda... Pelo menos pra garantir o aplicativo de volta pra casa... Por que sair de casa assim... Nessa questão cultural... Se a gente sabe que não dá retorno... Ainda mais falando de Porto Alegre... Verdade... Zé... Eu acho que assim ó... Tem muito... Tem muito do que cada um acredita assim... E sente né... Eu sei que cada um tem as suas responsabilidades... As suas prioridades de vida... Família... Casa... Aluguel... Prestação de carro... O pão né... O leite... A gente sabe disso... Mas a gente faz isso muito mais como uma forma de manter... Viva... Acesa a chama... Desse movimento que... Infelizmente a gente sente... Aí nesse caso eu vou dar uma percepção minha... Uma opinião minha... Eu percebo que é subvalorizado nesse sentido... No momento que a gente democratiza o acesso ao samba... Faz com que ele seja acessível... Esteja disponível pras pessoas... Ele se torna mais popular... Apesar dele já ser considerado... O estilo musical mais popular do nosso país... E eu até chamaria de... Do estilo musical matriz do nosso país... A partir dele... Se ramifica para várias... Para várias outras vertentes né... A gente considera que... Manter viva essa chama... É tão ou mais importante quanto isso... Quanto a gente receber... Quanto a gente ter... Uma valorização econômica... Embora... Embora... A gente tenha... Aí... O planejamento de estruturar melhor o projeto... Para que a gente consiga a partir disso também... Ter um reconhecimento econômico... Para que todos tenham... Aí... O seu cachê... Enfim... Todas essas questões né... Eu corroboro com o que tu está falando sim... Mas eu também coloco que... Eu acho que ali a gente... É... É... O negócio é plantar uma sementinha na... Na... Na cabeça das pessoas... Porque assim ó... É... Como eu te falei ali... Parece que não teve um período que a gente... Tava muito no... No... No copia e cola... Pegar as músicas da galera de cima e tal... Só tocar aqui e tal... Só que a gente precisa de alguma forma... Todo mundo que me conhece... Eu sei que canta... Que toca... Meu... Que você tem que gravar alguma coisa... Porque assim ó... Daqui a pouquinho não é pro Zé... Cantor nesse momento... Mas daqui a pouquinho é pro filho do Zé... Daqui a pouquinho é pro neto do Zé... É o seguinte... Vai ter que ter uma... Uma... Uma terra fértil ali... Entendeu? A gente vai... Vai ter que ter alguém... Que are essa terra aqui... Pra galera que vem logo em seguida... Aproveitar disso... Usufruir disso... Entendeu? Se for olhar... É coisa do... Que acontece no Rio de Janeiro... Que lá atrás... Onde a galera apanhava... Tipo... Donga... João da Baiana apanhava... É... Pra poder... Tá com seu instrumento na rua... Hoje... João Martins faz uma música... Hoje... Vai pra Roda de Samba... E a galera para... Pra prestar atenção... Na segunda volta... Já tão cantando junto... Isso a gente tem que fazer... Esse é o nosso trabalho... E assim... A Turpe perguntou sobre... É... Não botar uma moeda... Assim ó... A gente não depende... Desse Samba da Voreta... A gente se reúne... Porque são... É... A maioria de nós... Tem projetos paralelos... Os dois rapazes aqui... Vão sair daqui a pouquinho... Que vão tocar nas suas barcas... Mas a gente reserva... Bom... Uma vez por mês... A gente tem que estar lá... Pra fazer com que... Essa... Essa... Mistura de... De pensamentos... De ideologias... Um... Outro de Roberto Ribeiro... Outro de Arlendo Cruz... Outro de Aragão e tal... A gente se junte... E forme um bem bolado ali... Pra que... É... A gente possa... É... Fazer com que as pessoas... Que vão lá... Pra nos assistir... É... Usufu e... Bota uma coisinha... Na... Na cachola né... Caramba cara... Demais... Então é um evento... Que ele é mensal... Mensal... Que eu tô curioso... Agora que extremamente curioso... A gente tem... Um grande parceiro né... Que é o... O Gal... O Gab... Lá do Gal Art Bar... Que nos... É... Abriu esse espaço... Pra gente fazer o... Segundo sábado de cada mês... Ali na João Alfredo... Começando as quatro da tarde... Indo até as oito né... Que daí depois tem... A casa dele mesmo... Tem o... O show fechado... Que... E aí... A... Brincadeira continua né... É lá dentro... É barro... Ah... Então o evento de vocês... Ele é feito na rua... Uma vez por mês... Exatamente... E... E até não é nenhuma novidade né... Que se a gente for pegar lá atrás... Tinha itinerante... Eu acho esse projeto... Massa pra caramba cara... Se conseguisse... Reviver isso... E pegar em cada semana... Toda semana... Que levar pra uma escola de samba diferente... E sempre era lotado... Entendeu... Sempre era lotado... E assim ó... Eu... Eu sou meio... Feliz assim... Porque tem muita gente escrevendo cara... Muita gente escrevendo música boa... O Alex mesmo... Alex... O Alex... O Mamal... É... O Cassius... Tem música boa pra caramba... O Lui... O Lui também... Pamela Amaro... Pamela... Até ontem fui surpreendido cara... Tô de noite... Tô de noite em casa aqui... Uma amiga nossa... A Ana... Fizoterapeira... A Ana claro... Ela... Me manda uma mensagem aqui... Ah... Essa música é tua... Tá a Pamela cantando... É... Samba arte popular... Acho que tinha um evento ontem né... O Dia da Mulher... Do Negro... Latino... Isso... E a Pamela tava cantando... Ela pegou... Ah... Essa música aqui é tua... E é maneiro isso daí cara... É maneiro isso daí... É... É... Pessoas de outros estados... Tem pessoas que... 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 Que a gente... Começou... Colocando... Escutando... Que a gente era fã... Galera de Santos e tal... Até eu e o Luciano estivemos lá... Semana passada... Mesmo... Fevereiro... E... Recepcionado de uma forma... Espetacular... Eu acho que de repente... É a mesma emoção que vocês tem... Quando trazem... Alguém de fora aqui... E os caras acabam... Se tornando amigos de vocês e tal... Isso é mágico... Entendeu? E é muito legal... Quando tu não te decepciona... Com uma pessoa que tu admira... Entendeu? Isso é... Isso é fantástico... Pra te não me decepcionar... Você pode botar mais uma... Que rola no Samba do Arvoredo? Claro... Claro... Agora... Samba do Arvoredo... Diretamente... Do Centro Histórico Cidade Baixa... Para o estúdio da Rádio Nova Metrona... A semente do amor plantei... Procuro o chão do meu... Sentimentos... E na medida em que o arvoredo... Descia em mim... Por dentro... Chorava assim... Com a dor de amar demais... E não ter paz... O espinho do desamor fizer... Nosso arvoredo de amor... Não deu fruto nem flor... Morreu na raiz... Nosso arvoredo de amor... Não deu fruto nem flor... Morreu na raiz... Nosso arvoredo de amor... Não deu fruto nem flor... Morreu... Caramba cara... Já quero ir cara... Juro por Deus... Já tô louco pra ir cara... Samba de Jorge Aragão... Título que... Também... Homenageia o nosso projeto né... Arvoredo... Exatamente... Até aí... Samba do Arvoredo... Mandar um grande abraço... Pro pessoal que tá tudo ligado aqui... Com a gente na programação... Eu tava tomando pau aqui... Do pessoal... O pessoal tava me batendo... Eu só quero saber se já melhorou... O som... Melhorou o som pra vocês aí... Que tão ligado... Tava só me batendo... Mas não me falaram se melhorou ou não né... Mandar um beijo aí pro... Pro Carlos Rafael... Pro Maurício Cardoso... Pro William... A Flávia Silva... Falando aqui... Sucesso rapaz... Xandeci... Não sai espalhando... Mas solto a fã irmão... Tá aí... Luciano Magalhães... É... Canetinha... Nervosa... Samba do Arvoredo... Samba da... Samba em sua essência... Abraça aí rapaziada... Mandar um abraço aí pro Luciano... É outro sumido né... Me abandonou né... De vez em quando eu tenho que resgatar vocês... Vocês me abandonam de uma maneira assim... Absurda... Juro cara... O Xande de vez em quando eu tenho que mandar... Nem que sejam noites pra ele... Pra ele lembrar que ele tem irmão... Tá ligado? Porque senão... A gente acaba perdendo... Ele se perde de mim... Isso de uma maneira absurda... Mandar um beijo aqui pro pessoal... Que tá tudo ligado com a gente... Na programação... O Ronaldinho Black... Também já passou por aqui... Exalta Samba Boa... Não dá ideia aí Zé... Não sei... Acho que foi maior que eu acelerei aí... Exalta Samba Boa... Exala Samba... Exala Samba... Rapaziada que tá impulsionando aí... Os sambas aí... Na Cidade Baixa... Movimento na Zona Norte... Na Zona Sul... Um abraço pra eles... Tão aí ligado com a gente cara... João Luiz Cardoso... Salve Bolão... Tamo junto meu irmão... Tamo junto Bolão... Quem gosta de samba de raiz... Tem que conhecer... Só pelo próximo aqui... Mano... Muita gente mandando mensagem aqui... Do pessoal que tá aqui pra vocês... Estão ligados aqui... A Marta... A Marta Vanessa Borges... Aqui... Ai mano... Que lindo... Irmão de quem é Marta? Tio... Tá aí... E meninos... Então cara... Que... Demais esse projeto de vocês... Demais... Mesmo essa questão de resgate... E é uma vez por mês... E quando é que é o próximo então? O próximo é agora... Já tá virando o mês... Como é que funciona... Como é que é essa questão? Quando é que é o próximo? Zé... Todo segundo sábado de cada mês... Ah... Todo segundo sábado... Todo segundo sábado de cada mês... Então vai ser véspera... Dia dos Pais então... Se não me engano... É dia 10 de agosto né? É isso? Dia 10 de agosto né? Mas assim ó cara... Eu acho que vale a pena... A gente também... É ressaltar que tem outros projetos... É... Seguindo essa linha... Porque é uma frase que eu sempre falo... Que sozinho nem consegue ser... Não mano... Não consegue... Não tem como... É... É... Eu acho assim... A gente precisa de um pouco mais... De engajamento da galera... De estar junto e tal... Inclusive mencionar que tem outros projetos... Os banjeiros... Tem o Samba da Conversa... Os banjeiros estiveram conosco... Inclusive esse final de semana... É... Que eu acho que acaba sendo... É... Um pouco... Um pouco antes do... O Samba do Arvoredo né? Também tem uma proposta parecida... Estúdio de Trabalho e Samba... Estúdio de Trabalho e Samba... Permanece ainda o trabalho dos guricos... Não... Não tá mais o meu algoritmo... Mês que vem... Eu tava trocando o Mineco Pranto... Parece que eles vão voltar... A fazer um som... E eu acho que esses projetos assim... São muito importantes... Pra nossa cultura entendeu? Não pode faltar... Tem que estar... Do alto na rua... Fazendo Samba... Fazendo... Fazendo arte entendeu? Não... Não cara... E é de suma importância... E é... Quando a gente fala em questão de Samba... Ah... E questões de algoritmo... Acabam não chegando... Então eu já fico aqui com esse compromisso... Pra vocês mandar... Esse material rico... Até pra eu poder divulgar... Nem que seja nas minhas redes sociais... Porque eu sinto falta... Porque... Meu... Antigamente eu ainda até via mais... Tinha um... Tinha um Samba cara... Que era... Meu... Delicioso... Que eu gostava de ir... Que era lá na Zona Norte... Atrás do Galchão... Né? Zona Norte ali... É... Zona Norte... Porque antes de chegar na Fapa... Tem um mercado Galchão... E atrás... 100% Beco... Tinha uma parada mano... É... 100% Beco na Seca... Meu... Passou a Igreja São Jorge... Pra mim já é interior já... Então eu não sei te dizer o que que era... Mas eu me lembro que eu passava lá... Tinha o Galchão... Subia um pouquinho... Tinha... Tinha esse... 100% Beco... Que rolava um Samba delicioso... Lá do cara curtir cara... E hoje em dia eu já não... A... A mídia não me traz... Não me diz aonde ir... Entendeu? É... É... Eu acho que também é bom... Ressaltar também que... É... Tem esses projetos... Mas também tem a galera que faz o seu corre... Como o nosso Andrazinho que toca... Com a Natália Santos também... Mentira... Sim... O Andrazinho Zecão... Mentira... Não sei com que que eles não tocam né... É... É difícil eles não tocam... Tocam com todo mundo... O Thomas tem um projeto paralelo... Também o Ramos do Arvoredo né... Ramos do Arvoredo... Ramos do Arvoredo... Ramos do Arvoredo... Ramos do Arvoredo... É uma... É uma ramificação do projeto... Que legal... Na verdade a gente representa o projeto em... 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 Formato Quinteto... Sexteto... Então a partir disso... A gente traz... É... O modelo da nossa roda de samba... Que acontece uma vez por mês... Pra... Em cima do palco... Pra dentro dos bares... Pra aniversário... Pra casamento... Pra velório... E obviamente que é mais... Pergunta minha tá... Eu sou... Eu sempre falo... Dentro do ecossistema tem três animais... Que são extremamente curiosos tá... A primeira é a mulher... Que não tem que fazer... A segunda é o jornalista... E depois o radialista... Tá... E aí eu sou filho de algum... Então não que eu seja fofoqueiro né cara... Mas eu gosto de desabafar... Então eu preciso ser polêmico... Não deixo com vocês... Mas obviamente... Que esse projeto... Tu role mais... Numa questão particular... Que propriamente... Em casas e pubs... Ou não... Ou tu vai me desmentir... Vai fazer o queimar a língua... Eu posso te dizer que... Cara... É equilibrado isso... Taco a taco... A gente tem agenda em... Em pubs ali na Cidade Baixa... Que são... Que são o pessoal que... Que costuma frequentar inclusive... A nossa roda de samba... E também eventos particulares né... Agora... Eu tô inclusive... Tratando sobre um... Um aniversário... Até nem com vocês aí... Tratando sobre um aniversário aí... Que o pessoal tá nos chamando aí... Pra daqui a duas semanas... Eu tô... Fechando essa data aí... Mas é bem equilibrado Zé... É equilibrado... Tem... Agendas dos bares ali... Da região da Cidade Baixa... E... Também... Dos eventos particulares aí... Inclusive pessoal... Chamem a gente lá... Viu... É... Cara... Porque eu te pergunto isso... Porque o meu lado é produtor tá... Produtor da rádio... A gente sabe como é que funciona... Tudo que é ligado ao movimento preto... No Rio Grande do Sul... É complicado... Sabe... E é... Pros dois lados é complicado... Porque eu sempre digo... Tudo que é ligado a religião... Carnaval... Política... No Rio Grande do Sul... Ele é mentiroso... Sabe... Já começa por nós... Que é farinha pouca... Meu pirão primeiro... Já começa por aí... E aí tipo... Porra mano... Vocês defenderem essa bandeira do samba... Foi que nem eu tava exaltando aqui... O Alex Rodrigues... Que não mano... Eu vou fazer samba de macumba... Samba de terreiro... Eu vou fazer isso... E a gente sabe que... Que tipo... O trabalho que vocês fazem... Sabe... Pra poder estudar... Sabe... Pra poder... Botar o bloco na rua... Não é qualquer... R$ 150 reais... Que vai... Vai conseguir... Estancar aquela... Aquele corre de vocês... E a gente sabe que os pubs... Que tem dentro de Porto Alegre... Região metropolitana... Eles tem um apelo maior... Pra giro de copo e tudo mais... Então eu vou preferir... Por um pagodinho... Isso e aquilo outro... Que mais do que... Propriamente o samba... Se eu tiver errado... Vocês podem me corrigir... Então essa é a minha preocupação... Sabe... Porque tipo... É um material rico de qualidade... Sabe... Que são sambas que fazem a gente refletir... Os seus sambas... Ou tem isso por todos eles lá em casa... Não... Porque eu virei primeiro... Eu era fã... Pra depois virar amigo... Sabe... Mas não é uma parada comercial... Que a gente consiga... Não... Esse final de semana... Agora eu vou ir ali no... Se eu começar a falar aqui... Tipo... Bar Yorubar... O Yorubar... Na José do Patrocínio número 900... Provavelmente vai ter umas 10 pessoas que conhecem... Ninguém mais vai conhecer... E é onde que segura esse BO de vocês... Mas não tem... A gente sabe que não é a realidade... Do nosso... Da área do entretenimento em Porto Alegre... É verdade... Inclusive o pessoal do Yorubar... Tá me devendo essa... Sério? Olha aí... Sem querer... A gente tá tendo a ideia... Faz uns dois meses... O pessoal do Yorubar... Tá me devendo essa... Essa gig lá com a gente... Mas é verdade... Tu tem razão... Mas eu considero assim... Que o gosto do público... Ele... Ele é cíclico... Em determinados pontos... Muita gente que gosta de pagode... Também curte esse samba mais raiz... E quando a gente percebe... Que existe essa... Essa... Essa curva que oscila... O pessoal que gosta... De uma coisa e gosta de outra... Eles costumam a... Tanto gostar de eventos... Ou de... Frequentar bares... Ou até o pessoal dos próprios bares... A diversificar... O tipo de atração... Que eles vão levar para... Para atender... Justamente esse tipo de público... Então é nesse sentido... Que entra o Ramos... Entra o samba da Natália... Entra o samba... De outros... O pessoal lá do samba de rolê... O Thiago Ribeiro... As rainhas também... A Chai que dá no ar... Quando você estava esquecendo... Não dá para esquecer de ninguém... Ah, é verdade... As rainhas também... A Chai que volta e meia... Vai lá para o sul... Não conheço... Tem que trazê-las aqui... Mas... Cara... Vocês... Meu... Vocês tem um... O pessoal do samba aqui em Porto Alegre... Cara... Meu... Nem eu pegando e colocando... Sete cruzinhas... Entregando... Vocês aparecem, mano... É complicado... As rainhas vão... Falar que... Tipo... Eu pedi para... Eu estava lá no... Só pegando o ganchinho dessa parada... Para falar... Para entender... O que eu vou te dizer agora... Eu dei uma passadinha do nada... Com o meu advogado... Lá no Yorubar... E lá tinha uma das meninas... Que canta para caramba... Me diz o nome da... Esqueci... Ela já veio na rádio, cara... Louise... Uma sambista... Não... Não foi a Louise, cara... Mas enfim... Tinha uma sambista... Ela foi... Meu... Quando é que vai lá na rádio? Qual é que é o problema? Aí acho que ela me falou desse projeto As Rainhas... Se não me falo a memória... A gente está se organizando... Para poder ir... Mas não vem... E aí acabou não vindo... A gente acabou perdendo essa conexão... E aí eu não tenho essa conexão... Porque eu não sei por onde começar... Entende? Sabe o que eu acho um pouco assim... Eu acho que falta um pouco da galera acreditar... Mas não digo assim... Acredito... Não, estou dizendo assim... Acreditar... A gente estava falando naquela hora... Um pouco antes ali... Da distância que alguém... Você falou que... Que para chegar em tal lugar... E demorar... Porque morava na Restinga... Correto? Sim... Sim, tá... Uma vez eu fui em São José dos Campos... Tem uns parceiros lá... Um parceiro de composição lá e tal... São José dos Campos... Parceiro de... Como é o nome dele? Marcinho Moreira... Não... Ah... Monstro... Monstro... E a gente estava... Tinha uns parceiros de Santos... Cara... Toda segunda-feira... Eles iam no Samba da Vela... A distância de Santos... Para o Samba da Vela... É como eu tu ia daqui... A Torres... Toda segunda... Isso quer dizer... Falta um pouco de empenho da nossa parte... Do querer de fato... Ah... Não... Mas tu está falando isso... Mas tu não deu as minhas condições... Cara... Aí é outra parada... Mas a gente tem que querer... Se a gente não quiser... Não vai rolar... Não vai acontecer... E aí entra nesse negócio de... Ah... O pessoal não vai na rádio... E assim... É... Eu falei com a rapaziada... Que... Aqui é um canal espetacular... Cara... Porque... Eu... Consumo bastante podcast... Inclusive... Inclusive... Leandro Brito e tal... E volta e meia... Tem um artista que está lá... E... Ah... Não... Lá tem o Junior Belly e tal... Quer dizer... Um lugar conceituado... Um lugar... Referência... Aqui... Então... Temos que estar aqui... É... O problema é que as pessoas têm que querer... Querer de verdade... Não é só... Ah... Eu quero... Tem que querer... Porque senão... O negócio não vai... E daqui a pouquinho... Como eu te falei... Daqui a pouquinho não é pra mim... Não é pro Thomas... Não é pra rapaziada... Daqui a pouquinho é pro filho do Thomas... É pro neto do Thomas... Sabe cara... E aí vindo uma parada... Antes de gente... Que eu quero escutar mais um samba de vocês... É uma parada que tipo... Volto e mexe eu falo cara... Porque tipo... Como eu vim do carnaval também... Ah... Antigamente a gente tinha... Muito aquela questão do... Bambas Orgê do amanhã... Sabe... Não sei o que do... Do não sei da onde... Sabe... E não sei o que do amanhã... Do arco-íris... Onde... A gente acabava formando essas crianças... Sabe... As crianças ficavam ali nos ensaios da escola de samba... E não... Mas eu quero... Bah... Eu quero aprender a tocar tarol... Eu quero aprender a tocar caixa... Eu quero aprender a tocar surdo... Então a gente já dava esse... A gente trazia as crianças pra dentro... Pra fazer... Fomentar o carnaval... E hoje em dia... Eu digo pro meu filho... Meu filho... Meu filho do meio... Ele é roqueiro... A minha filha curte desde... Graças a Deus... Minha filha do meio... A única filha que eu tenho na verdade... Ela gosta desde... Sei lá... Ela gosta desde... Ludmilla... Até... Alicia Keys... Tá... O meu filho do... Meu filho mais velho... É do trap... E a gente tá perdendo isso... Cara... Porque tipo... Não vê mais em escola de samba... Essa questão de tipo... Mano... Vamos pegar as criancinhas... Vamos trazer pra cá... Sabe... Eu não sei se eu consigo... Botar nessa linha tênue... Trazendo também pro samba... Porque eu não vejo essa... Reformulação... Não vejo agorizada... Assim... Sabe... Não... Hoje eu quero... Hoje eu vou... Vou aprender a tocar um instrumento... Quero ser tipo... Xandeci... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Isso... Isso aí é muito... Muito... Muito importante... E vocês fazem... E também isso aí já vira uma pergunta... E tem esse resgate por lá... Vocês conseguem observar lá... É... Digamos assim... A gente tem projetos futuros pra isso... Entendeu... Pra ter esse... Esse resgate um pouco mais... É... Mais lá de baixo mesmo... Isso daí que tu falou é muito importante... Cara... Porque grandes artistas do país... Hoje eles começaram assim... Como tu tá falando... Tudo nobre... Que era... Fazer a parte lá da... Da... Das escolas... Portela lá de baixo e tal... De Escolinhas Mirins... Fred Camacho... E mais uma porção... É... Serrinha... Uma porção de artistas que são estourados... Começaram com isso... Com essa... Com esses projetos... É... Que faziam com que ele desenvolvesse musicalmente... Pro... Pro... Pro todo... Entendeu... E falta isso... Né... Falta isso... E essas escolas de samba... É... Uma crítica... Mas não fazem samba... Né... Entendeu... As escolas de samba só abrem no período do carnaval... Praticamente... Né... Ou quando é aberto... É aberta pra shows muito específicos e tal... É... Eu até... Eu até gostaria de colocar... Não um contraponto... Mas eu acho que... Que... Um pouco do que a gente faz... Vai de encontro com isso... A gente poder... Tá na rua... Uma vez por mês... Levar o nosso samba... É uma maneira... Da gente... Além de resgatar... De manter viva... Essa... Essa chama... É da gente também... Plantar... Uma sementinha... Né... Nos próximos que estão chegando aí... O meu filho vai fazer 15 anos esse ano... Até hoje... Ele não despertou... Pro gosto... O musical do samba... Mas ele tá sempre ouvindo... Por tabela... Por rebote... Porque eu trabalho de casa... Eu tô tocando lá o cavaco em casa... E tô sempre escutando uma playlist minha lá e tal... Quando a gente vai sair de carro... Ele vai ouvindo a minha playlist também dentro do carro... Então... De uma maneira ou de outra... A gente acaba fazendo com que... É... Meio que indiretamente... Essa semente... Ela vai se plantando... Vai sendo regada... E a partir disso... Floresça lá na frente... Um... Um pequeno broto lá... Do... 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 Só falta fotossíntese... Mas eu podia... Aproveitando que eu quero... Já que eu quero... Eu quero escutar mais uma de vocês... Pode ser... Pode ser... Manda ver aí... Vamos lá... Alô Luciano Magalhães... Alô Adriano Souza... Ele que me leva... Ele que me guia... É a nostalgia... Do povo a cantar... Balança João... Sacode Maria... Seja samba enredo... Ou na mesa de bar... Ele é vertente... Cultura e caça... E por onde passa... Se faz ecoar... A voz do asfalto... Morros e favelas... Pecos e vielas... Vem te exaltar... O samba... De seu lado... Morro... Seu canto... Ninguém vai calar... Se é samba... Rock, boss... Ou choro... Samba velho... Ou samba novo... Todos tem que respeitar... O samba... O samba... De seu lado... Morro... Seu canto... Ninguém vai calar... Se é samba... Rock, boss... Ou choro... Samba velho... Ou samba novo... Todos tem que respeitar... Samba velho... Ou samba novo... Todos tem que respeitar... Samba velho... Ou samba novo... Todos tem que respeitar... Samba velho... Samba do arvoredo... Essa aí... Essa aí já chegou no meu... Essa... Pelo incrível que pareça... Pelo uma... Olha... Eu não sei como... Por rebote... Eu caio no meu celular... Essa música aí... Cara... Essa tem algumas gravações dela... Cara... Essa aí... Pelo incrível que pareça... Aí... 100% B... Com a IP1... Eu tenho... Dois meninos aqui... Que entraram na live aqui... Que eu tenho o maior respeito... Que a minha admiração... Que eu vou interromper... Pra falar... Um deles é o Civil... O Civil... Eu tenho... O Civil... Amo de paixão... Cara... E o outro é um cara... Que eu falo dele... Deles... Na verdade... Da família... No mínimo... Três vezes na semana... Que é um menino chamado... Não sei se vocês já ouviram falar... Félix Cássius... Olha só... Que tá aqui... Sábado que vem... Tem arvoredo no reduto do samba... Como assim? É... Eu tava falando pra vocês aí... Cara... Como assim? Vão se organizar... O Cássius... Ele tem um contrato... Cara... Com São Pedro... Como o nosso negócio é rua... Eu não sei o que ele faz... Que daqui a pouco... Chove... Cara... Não... Ah... Daqui a pouco abre o sol... Cara... Ele tem... Uma planilha lá... Com os dias certinhos... Cássius... Vamos chegar... Vamos chegar... Mandar um grande beijo... Cara... Tenho o maior respeito... Carinho de admiração... E pelo que parece... Cara... Eu falo dele... Uma... No mínimo... Umas duas vezes por semana... Não só dele... Pra ele não achar que é só dele... Mas a família... Pelo que eles representam... Pelo trabalho que eles estão fazendo lá... Cara... Meu... Podia fazer qualquer coisa... Entendeu? Meu... Mas ele veio numa parte... Assim... Que pegou... Quem é jovem há mais tempo... Assim... Tipo eu... Cara... E eu fico... Eu só tenho muito feedback bacana... Meu... Meu... Fui... Tava demais... Fui... Tava demais... Eu sou muito bem acolhido... Pena que eu moro na Zona Sul... Né... E aí pra ir pra lá... Só se a família Félix lá... Me deixar um sofazinho... Que aí... Não tem nem como voltar pra casa... Cara... Outro cara que é importante também... Ressaltar que segue na mesma linha do Cássio... É o Beto... Né... É o Beto da galeria... Que... Cara... O que ele faz ali... É difícil cara... Ter 10 anos... Um lugar onde toque samba, pagode... É difícil cara... E agora ele conseguiu... Levar pro Rio de Janeiro... Tu tá entendendo... É outro patamar... Tu tá entendendo... E é uma parada cara... Que eu costumo dizer... A gente tinha... Agora tá mudando aqui umas paradinhas... Mas antigamente... Tá... Vamos fazer... Tá... Vamos fazer... Tá... Mas tem que mandar pro Rio... Não... A parada tem que ser feita lá no Rio... Depois a gente manda pra... Verdade... E tá mudando mano... Tem muita gente produzindo bem... O Andrezinho... O Andrezinho do Banjo... Ele é produtor... Tem um estúdio... Ele inclusive... Foi ele que produziu agora o Agô né... Agô pra Bebê... Não foi lá no estúdio dele que eu vi uma... Esse... Não... Tá produzindo... Tá acontecendo... Tá acontecendo né... É isso... Ah eu vi uns vídeosinho lá... O Sarará... O Sarará tá... Tá vindo... Produziu os trabalhos da Natália... Produziu o trabalho do Igorzinho Pérez... Ficaram muito... Muito legais... Os da Maria do Carmo... Que também tá chegando aí... Muita coisa boa... Ah cara... Meu... Eu... Eu... Eu sou muito comprometido com a minha palavra... Cara meu... Igual ela não tem mano... Meu... Igual não tem cara... Eu nunca vou esquecer a primeira vez que ela veio aqui no estúdio cara... E tipo... Bah... Eu sou ogro tá ligado... Eu sou ogro... Eu não escuto música romântica cara... E ela fez eu chorar mano... Eu falei... Misericórdia cara... E ela... Ela é diferente cara... Cara... Temos uma safra bem... Bem bacana de muitas cantoras muito boas cara... É... Tu tem... Glau Barros... Tu tem Maria do Carmo... Tu tem Val Gonçalves... Tu tem Pamela Mar... Val Gonçalves... Tá aí... Matou... Era ela que tava lá dando uma Paulinha... Uma Paulinha lá no... Sim... Lá no Yorubar... Onde é que eu fui? Tem muita gente... Val Gonçalves... Guaíra Soares... Guaíra... Sim... Tem muita gente... É... E a gente tá meio que... Que se livrando daquele... Daquela coisa... Você lembra que... Um tempo atrás... Todas as mulheres que iam numa roda de samba tinham que cantar Não Deixa o Samba Morrer... Uhum... Todas... E agora não... A mulherada tá sabendo muita música cara... Tá estudando muita música... Tem aquelas músicas que as vezes o cara fica... Não vou tirar aquela dali... Quando vê a mulher tá lá cantando... E aí... Te obriga a fazer também... Não tem? Estamos... Estamos correndo igual... Estamos correndo do mesmo... Do mesmo jeito... Entendeu? É... É... Falta a gente pegar e começar a tomar essa cena um pouco mais pra gente... Ocupar espaços... Também... Esse... Volta e meia eu... Eu falo com pessoas que tem... Trabalhos no Senac... Você reparou que aqui... No Rio Grande do Sul... É... Os teatros do Senac não são ocupados por samba... Volta e meia tu vê de São Paulo... No Rio de Janeiro... Ah... Vai ter show do fulano de tal... Lá no teatro... No teatro do Sesc até... Não do Senac... No teatro do Sesc... E aqui a gente não utiliza esse espaço... E aí por que será? Porque a gente não se empenha em apresentar um trabalho bom... Se eles não se empenham em nos... É... Chamar pra tocar lá... Onde é que tá o furo dessa bala pra gente poder corrigir isso daí? É... Aí... Aí vocês se reúnem... Eu fico tomando meu gelinho... Porque aí é uma briga de cachorro grande... Que eu não posso me envolver, né? Pode falar, irmão... Eu quero saudar aí o Samba do Arboreza... Que me deu a oportunidade de fazer parte dessa família... Que chamo de família... Eu sou do interior, né? Sou de Cachorra do Sul... Quero mandar também abraço pro povo de Cachorra do Sul... Que escuta a metrô... Rádio Nova Metrô lá... Que é a rádio que representa o samba aqui no Sul, né? É... E... Só agradecer... A Deus primeiramente, né? É um dos meus orçados e é um dos meus guardiões... E que essa família Arboreza é linda demais... Demais... Como é que é o nome do Cachorra? Já até esqueci o seu nome, né? O meu nome é Antônio Eduardo... Mas o meu apelido é Dudu Dupan... Dudu Dupan que chegou aqui na rádio meio-dia, mano... Tá ligado? Tava ansioso pra chegar aqui, né, né? Tava, né? Ah, e aí chegou aqui e viu o Zé em vez do meu júri... Ah, que loucura, né? Eu peço desculpa aí, mano... Eu tava com um sonho hoje... Sério mesmo? Sério mesmo... Que legal, cara... Minha família é sambista, carnaval, sabe? Do samba, é pagode... O meu avô era fabricar instrumento, né? Que legal, cara... Viu? O culpado são vocês, mano... O culpado é deles... Aqui a gente só tá aqui... Meu, a gente só é um veículo de transporte, tá ligado? Mas meninos... Eu queria que novamente... Aqui já são 18 horas, 24 minutos... Eu queria te deixar... Essa responsabilidade eu já deixei na mão de vários, já... Eu vou deixar na tua mão, Xandice... Organizar, cara... Daqui a pouco sambistas... Pra gente fazer... Ver o que a gente consegue fazer uma vez por mês... Uma vez por mês... Que eu sei que o seu corre de cada um... Pra vir aqui na rádio, cara... Dizer a sua... Autoral, saca? Passar um... Meu, pegar um horário... Hoje eu vou trazer o fulano de tal... Aí tu vem e acompanha ele... Carvalho, sei lá... Porque... Eu já tinha feito isso com a Guaíra... Só que a vida é muito cíclica... Sim... E aconteceu muita coisa aqui, cara... Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande, assim... Por vocês... E não é de agora, tu sabe muito bem... E... Samba de rei vem fazendo isso com muita primazia... Mas só que não pode parar por aí... Sabe... Tipo... Nem que daqui a pouco eu te bote pra te ser... Do meu lado aqui... Pra te ser tipo um segundo comunicador... Pra poder passar ali... Agenda de eventos... Durante o mês inteiro... Mais uma vez por mês... Tem que trazer esse pessoal... Porque se deixar pra vir... Pro pessoal conectar a gente... Os caras tem medo de mim... Tem mais medo do Júnior... Do Júnior que de mim... Né... Porque eu não pego na rua... Os caras tem medo do Júnior... Deixa eu mostrar aqui... É... Se você entrar nesse assunto agora... Dia 19 de julho... 19 de julho... Foi... É... Faz uns 5 dias aí... 6 dias eu peço... É sábado passado... Eu recebi essa mensagem aqui... Deixa eu mostrar pra vocês... Vou ter que dar uma mensagem aqui... Boa tarde Júnior... Sou o Anderson... Já nos falamos um dia... Ele é o DDD... DDD... Doze... Não faço ideia onde é... Qual a mensagem que ele mandou... Eu vou te ver esse contato... Eu ia perguntar pra você aí... Se não era interessante... Você criar um quadro aí... Momento do compositor... Qualquer coisa parecida aí... Pra fortalecer esse movimento nosso aí... Da composição... Tipo aí uns 10, 12 minutos aí... No ar aí... É... Lógico que... Cada guia você... De cada compositor você cobraria aí... Um valor... Um determinado tempo... É que aqui em São Paulo tem a Rádio Cachoeirinha... É... Também web né... E só que... Cara... Ela tem até uma certa audiência... Mas não chega a ter tanta... É do Carlinhos... Do Cavaco... Não sei se você... Já ouviu falar dele... Só casou... Só casou... O que a gente tava dizendo... Né cara... E tipo... Tem que ser alguém do... Tem que quebrar esse jogo... Não pode ser eu... Não pode ser o Júnior... Sabe... O papo não vai bater... Não vai bater... Mas eu fico aqui conduzindo cara... Porque é de suma importância... Sabe... Eu preciso que... E a gente sabe que... Isso tem que ser... A gente tem que passar pros nossos filhos... No meu caso é já passar pro meu neto... E tipo... A internet tá aqui pra isso... A Rádio de Nova Metru não tá aqui... Só pra enaltecer o... 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 Ferrugem... O Thier... Dilcinho... Seja lá quem for... A gente tá aqui pra enaltecer o que é nosso... E... Tipo... Mas se eu conectar... Não vão vir... Mas daqui a pouco tem o Xande... Xande C... Ô meu... Vamos vir aqui... Chama os guris... Chama os guris... A minha dupla dos irmãos gêmeos... Vamos vir aqui um dia aqui... Meu... Em uma hora... Uma hora... É o que eu peço pra vocês... Não em nome da Rádio de Nova Metru... Meu... Porque novamente eu digo... Eu não... Eu me formei não pra virar famoso... Tão um pouco pra ser parceiro do Xande C... Pra encher a boca... Não... Eu tô aqui... Meu trabalho foi feito... Eu busquei meu canudo... Pra poder enaltecer o que é meu... Primeiramente... Sabe... Pegar o trampo de vocês... E jogar pro Brasil... Pro mundo... Então... Não... E tem até preguiça disso... Mas eu preciso... De fato... Que o pessoal... Cada vez mais... As pessoas conheçam esse trabalho fantástico... Que vocês fazem... Tá aqui feito o convite... Agora se tu quiser... Não... Cara... Abraço... Deixa pra mim... Deixa pra mim... Assim... Eu sempre... Há muito tempo eu tô envolvido nessa questão... Desde os anos... Começo dos anos 2000... A gente começou... Eu tava falando com o Luciano... Cara... Daqui a pouquinho vai fazer... 25 anos que a gente... 25 anos sendo resistência, né? Graças a Deus... Tenho músicas gravadas em alguns estados... Aqui no Rio... São Paulo... Minas... Mato Grosso... Até no Pará a gente já chegou... É... E a gente vê um pouco dessa resistência... Mas é isso... A gente vai ter que bater... Bater... Inclusive eu gostaria de aproveitar o ensejo aqui... E falar de um projeto... É... Que eu fui acarinhado por um grande amigo meu... Não sei se você conhece o John Dona Conceição... Não... É... Um artista... Cara... Nacional... E era de Alvorada... É de Alvorada... Olha que loucura... É de Alvorada... Tá entendendo? É... Fazendo shows em França e tal... Em vários lugares... E... Inclusive ele aparece... Chegou a ver aquele filme que a Pamela fez do... Do trabalho dela... Que lá no final tem o Samba Arte Popular... O cara que tá dançando é o John... E mais um outro compositor que é o... O Olifadê... Que é um senhor mais de idade assim... E aí... Eu tinha um trabalho de faculdade... Precisei fazer um... Um trabalho... E o meu trabalho era um bar... Um bar de Caldos e Canjas... Que era o nome de um projeto que o Luiz Carlos da Vila tinha... E ele me convidou... Ganhou um espaço e tal... Como ele trabalha muito com essa questão cultural mesmo... Ganhou um espaço em Alvorada... E me convidou a capitanear um encontro... A princípio mensal... Também... Que também vai juntar a galera que faz música autoral... E gostaria de estender o convite a galera... Que Caldos e Canjas... A partir do dia 4 de agosto... Teremos uma roda de samba... Capitaneada por Xandeci... Que legal cara... Que legal... Que maneiro... Que maneiro... Mas passa de novo aí rapaziada... Como é que a gente faz para se encontrar novamente... Reduto do Samba... Já ficamos sabendo de primeira mão aqui agora... Sábado que vem... Aí tu quebra... Quebra a humanizada cara... Não é que quebrou... Quebrou tudo... Quebrou tudo... Reduto do Samba... Já ficamos sabendo... Sábado que vem... Não é neste agora né... É no próximo... No próximo então né... Se o Cássio decidiu... Está decidido... No próximo então... Dia 9... Dia 9... 9 de agosto... Dia 9 é o... Não não... Não dia 2... Perdão... 2... 2 de agosto... 2 de agosto... 2 de agosto... Reduto do Samba... 2 e sexta... Dia 3... Me ajuda aí... Me ajuda aí... Dia 3 de agosto... Cássio... Dia 10... Dia 10... Lá no Gal... Nosso... Nosso... QG... Nosso QG... Abraço para o padrinho lá... O Gab... O Gab... Um grande abraço para ele né... Nosso grande parceiro aí... Fizemos uma ação muito bonita né... De... De conectar a galera do Samba... Do Pagode ali... Que movimenta a Cidade Baixa... Nesse período... Pós enchente... Então o pessoal ali sofreu bastante... Né... Teve muito prejuízo... A gente conseguiu juntar uma galera... Fazer um eventão lá... Para arrecadar fundos... Enfim... Reestruturar lá... E mandar um grande beijo aí... Para o Gab... Para toda a equipe dele lá... Que trabalham... Como poucos assim... E que estão sempre fortalecendo né... O movimento do Samba... Fortalecendo o movimento do Pagode aí... Na cena... Também aproveitar e mandar um beijo né... Para toda a rapaziada aí... Do nosso projeto... Me ajudem aí cara... Não posso esquecer de ninguém... Já começa pelo Civil... Que tá aí mandando para... Batendo palminha para vocês aí... Salve... Giba... Giba Costa... Grande irmão... Irmão de luta... De caminhada... Ale... Ale... Percursa... Tá sempre correndo para lá e para cá... Quem mais me ajuda aí... Tiago... O Tiago... Tiago Melo... Tiago Melo... Meu primo... Tiago Melo... Meu primo do Banjo... O Rodrigo Sobrosa... O Guigo... Grande percussionista aí... Faz parte também do projeto do Brasilidades... Ander... Fazer parte do projeto... Naná fez parte no momento também... Aliás... Fizeram parte também... Dina Dornelis fez parte no momento... Dina Dornelis... O Palinha fez parte... Palinha e o Vaguinho... Fazem parte do Tá Combinado... Fizeram parte do... Que legal... O Índio... Fizeram parte do... O Índio que também toca é banda de apoio lá... Tá Combinado... Que legal... A gente tem uma legião de grandes amigos... Tute... Não posso esquecer o Tute... Quem mais? Zecão... Andrezinho... Iva... Quem mais aí? Ajuda a gente... Eu acho que também a gente... Faz parte também... A gente pegar e estender também... Esse abraço à galera... Que também... Como nós... Faz a sua roda de samba... Tipo... Os banjeiros... Samba da conversa... Samba do cabeça... Lá o... Como é que chama mesmo? Por todos os pagodes... Por todos os pagodes... Samba de rei... As rainhas... As rainhas... A gente não... Acabou estendendo... Não indo no detalhe... Mas as rainhas... É uma roda de samba... Feita exclusivamente por mulheres... Acontece... Eu não sei qual que é a frequência agora... A Shai... Ela é a... Que centraliza... Todo esse projeto... Esse projeto muito bonito... Que é na Princesa Isabel... Ou não? Eu não tenho... Eu acho que é itinerante... Ele é itinerante... Não tem lugar fixo... Aconteceu na Zona Norte... Ah, entendi... Que legal... É na Cidade Baixa... Que acontece... Que legal... Mas ele é itinerante... Projeto de meninas... De mulheres... É muito bom de ver... Esse movimento crescer... E falar... Como o Xande falou... De outros projetos... Brasilidades... Samba do Sabiá... A gente sempre... Sonhou em ver um movimento... De samba fortalecido... E a gente sabe que os projetos... Individualmente tem que pensar... Nos seus projetos... Mas a gente entende que... A união desses projetos... É que faz com que o movimento se fortaleça... Então saudar aí a existência de Banjeiros... Saudar a existência de Estúdio Trabalho e Samba... Brasilidades... Brasilidades... Samba da Conversa... Samba do Sabiá... Samba do Sabiá... Rapaziada que faz o samba... Bonito também... O samba do Limão... Permanece ainda... Ou já não tem mais... Que era lá no Partenon... Falar nisso também... Que era um projeto... É uma área que eu... Ali eu não conheço... Não? Não... Tinha um samba do Limão lá... Que era fantástico... Mas isso foi... Posso... Foi antes da pandemia... Não sei se está rolando... Então saudar toda essa rapaziada... Que faz o movimento de roda de samba... De samba da antiga... Porque é uma coisa que realmente a gente precisa... E como a gente faz... E pensa... É uma semente que a gente planta... Para considerar também a nossa cidade um reduto... Porque a gente geralmente exporta os nossos talentos... Tem muita gente boa que saiu daqui... Para ir para Rio de Janeiro... Para São Paulo... Para Minas... Para ganhar vida com a música... Porque aqui não era valorizado... Então a gente quer aproveitar também... Essa onda... Desses projetos... Que estão ganhando muita força também... E saudar a existência deles... Porque... É isso cara... Uma mão... Ela tem que estar junto com a outra... Segurando todos a mesma bandeira... E a gente... Fazer acontecer... O Andrezinho do Banjo e o Andrezinho do Tantão... Os dois Andrezinho aqui... E o Giba está aqui... O Giba Costa está aí... Baita família Arvoreda... Está ligado com a gente na programação... Rapazes... Como é que faz ali para seguir... Para virar parceiro... Ah... Eu quero... Quero patrocinar os gurias do Arvoredo... Como é que faz? Como é que está acontecendo essa parceria? Como é que faz para poder buscar nas redes sociais... Para saber como é que funciona o samba do Arvoredo... Para ver as fotos e tudo mais... Gente... Para fortalecer o movimento... Arroba samba do Arvoredo... Simples assim... Não tem ponto... Não tem underline... Não tem nada... Nada... É facinho... É facinho... Jogou lá na lupinha do Instagram... Arroba samba do Arvoredo... Vai encontrar o nosso perfil lá... Vamos fortalecer... Vamos aproveitar esse canhão... Que é a audiência aqui... Da Nova Metrô... E vamos fazer esse projeto crescer ainda mais... Samba do Arvoredo... Arroba samba do Arvoredo... Arroba ramos do Arvoredo... Que é a ramificação do nosso projeto... É o nosso quinteto... E... Para parcerias... Para... Contratação... Cara... É tudo por lá... Tem um link... Link tree ali... Na própria build do Arvoredo... Tem um contato direto com o cara que... Que negocia essas paradas todas aí... O manager lá... É só acessar lá gente... Fortalecer o movimento... E seguir nas redes sociais que a gente está aí... Ali na frente do Tudo Pelo Social... É sempre todos... Júnior... Já que tu não estava aqui... Vai ser sempre o segundo... Sábado do mês... Vai dar coincidência ainda... De você poder levar o seu pai... Juntinho... Porque domingo... Geralmente é o dia dos guris ficarem em casa... Churrasco com a família... Aquela coisa toda... E não gostam... De sair de dentro de casa... Mas aí pode pegar o seu pai... E levar... Porque vai ser... Véspera do dia dos pais... O próximo... Já marcadinho... Perto do Tudo Pelo Social... Na frente bem dizer... Do Tudo Pelo Social... Na frente do Tudo Pelo Social... Quase esquina ali com a Rua da República... Na calçada do Bar... Não paga nada... O Danone de procedência duvidosa é barato... Cabe no bolso dos guris... Que pagam mais de 79 pessoas alimentícias... É a pergunta que não quer calar... É acessível... É acessível... O nosso... O nosso patrão lá... Ele vai... Vai... Faz umas promoçãozinhas... Faz umas promoçãozinhas... O Gabi faz umas promoçãozinhas... Ah tá bom... Lá pra galera... É gratuito gente... É 0800... Não paga nada pra chegar... Chega cedo né... 4 horas começa... Não vai até muito tarde não... Até no máximo 8 horas da noite... Então... É um ambiente familiar mesmo... Vai os filhos... Vai os avós... Vai a família... Vai todo mundo... Pode levar cara... É... Tem espaço lá dentro do bar... Pra quem quiser... Cansou né... Quer sentar um pouquinho... Banheirinho... Aquela coisa toda... Banheirinho limpinho... Gente... É... É casa... É o conforto de casa mesmo... É só chegar né... Próximo dia 10 então... Dia 10... Lá no Gal... Gal Bariarte... Me ajuda Xande... Avenida... Rua... João Alfredo... E eu queria que tu mandasse um abraço também... Porque ela já tá vindo... A gente tá vindo... O trabalho de vocês... E é... Há bastante tempo... Que a Marcinha se olha aqui... Que é ouvinte nossa da rádio... Que de rebote... Tá sempre aí curtindo o trabalho dos sambas... Dos gaúchos... Alô Marcinha... Marcinha se olha tá em todas... Tá aqui ligado com a gente na programação... Gente... Um grande beijo pra vocês... Vamos terminar com música... Eu não queria... Deixa eu apertar a mão de vocês... E... Que seja a primeira de muita... Que vocês venham aqui dentro do estúdio da Rádio de Nova Metrô... Jamais vou desejar sucesso... Porque o sucesso não sai da minha boca... Mas que... Papai do céu... Posso estar abençoando... Que Deus possa estar protegendo vocês... Que tudo aquilo que vocês jogaram pro universo... Hoje antes de vir na rádio... Que eu posso voltar em dobro pra vocês... De fato... Tá... Meu pai algum... Posso estar sempre junto com vocês... Porque mano... O cara tem que... Tem que ser muito... Crente em Deus... E depois no pai algum... Cara... E um pouco no Oxalá... Pra querer falar sobre samba... No Rio Grande do Sul... Saca? É verdade... E pra não pirar... Sabe? Porque se não for filho de... Se não tiver ali alguém... Alguém de algum de Oxalá... Pra segurar esse B.O. Que é o samba e o pagode... Do Rio Grande do Sul... Tu cai... Tu... Meu... Tu não vai adiante... Não vai adiante... Desiste... E o que me deixa mais impressionado... É que os artistas que vem aqui... Falam assim... Ah... O Rio Grande do Sul lá... A galera é... Abraça o samba... Abraça o samba de fora... Meu... Mas eu tô aqui... Mais ou menos... Eu tô aqui... Eu tô aqui... Sempre te ver aqui... Eu queria fazer uma cena pra vocês... Que o meu filho sempre faz aqui... Tá... Tô aqui... Eu e o Junior Bela... Aqui a gente vai estar sempre enaltecendo vocês... Fica o convite pra vocês voltarem aqui de novo aqui... Vamos terminar com música? Vamos lá... Duas... Uma na sequência da outra... Vamos lá... E Xande... Que o Papai do Céu te coloque sempre... Junto com... Né... Com Oxalá... Bons pensamentos... Que tu continue exaltando o samba e o pagode... Só tem tu de compositor no samba do alvoreiro ou tem mais? Não... Não tem mais... O Andrezinho do Banjo... O Zé Correira... Não, mas aqui... Nos que vieram aqui hoje... Aqui sim... Ah, então tá... Eu sou um aspirante... Pra não dar ciumeira... Que aí eu fico só Xande... Xande Xande pra não dar ciumeira... Eu até tenho muitas ideias... Mas eu não tenho talvez o talento... Não, vem prosmose agora aí... Com o homem do lado, né, cara? Vamos estar maior? Que culpa tenho eu... Por gostar de falar de amor... Olha o meu coração... Não consegue aceitar a dor... O que posso fazer? Se esse meu sentimento é tão lindo... Me conduz a trilhar... Os caminhos floridos da vida... É um grande lugar... Muito bom pra viver... Onde se pode ter... A certeza que existe a paz... É um espaço sublime... Onde o peito exprime... Os encantos do amor... Esse é o meu coração... É um grande lugar... É um grande lugar... Muito bom pra viver... Onde se pode ter... A certeza que existe a paz... É um espaço sublime... Onde o peito exprime... Os encantos do amor... Os encantos do amor... Esse é o meu coração... Agradeço a Deus por saber... A diferença que existe entre o bem e o mal... Nada posso fazer... Se o mundo está chegando... Se o mundo está chegando ao seu final... O ódio é uma chama... Que a mente humana insiste alimentar... Mas eu não me deixo influenciar... Pois tenho amor... Pra dar... É um grande lugar... É um grande lugar... Muito bom pra viver... Onde se pode ter... A certeza que existe a paz... É um espaço sublime... Onde o peito exprime... Os encantos do amor... Esse é o meu coração... Os encantos do amor... Esse é o meu coração... Os encantos do amor... Esse é o meu coração... Quando eu piso em folha seca, caída de uma bandeira Penso na minha estrola e nos poetas da minha estação que vira Não sei quantas reais eu fui um pouco cantando Mesmo o sol me queimando e assim vou me acabando Quando o tempo avisa que não posso mais cantar Sei que vou sentir saudades ao lado do meu violão da minha mocidade Quando eu piso em folha seca, caída de uma mangueira Penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Mesmo o sol me queimando e assim vou me acabando E assim vou me acabando E assim vou me acabando Tá aí, Samba do Arvoredo no estúdio da Rádio Nova Metrô Completando a série de entrevistas que nós tivemos hoje Meninos Prosperidade, estendo um grande abraço pra família de vocês Muito obrigado por tudo que vocês representam aí pro samba gaúcho Muito obrigado, muita xé pra vocês Gente, eu vou me despedindo por aqui Eu já nem lembro que câmera, não sei, mas nem quem ouçou Deixa eu ver, acho que eu tô nessa Acho que eu tô nessa aqui Mas dá um grande beijo pra todo mundo Voltamos na segunda-feira já com o Zezé Maravilha O nosso griô da Rádio Nova Metrô Vai estar aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô Eu estarei pelo turno da tarde E já sigam nas redes sociais Porque isso vale mais que qualquer couver Que cachê couver, isso, aquilo outro Samba do Arvoredo Façam um favor para os senhores mesmo Já sigam nas redes sociais Samba do Arvoredo Vou me despedindo por aqui na programação Da Rádio Nova Metrô Mas segunda-feira estamos de volta com comunicadores Porque a Rádio Nova Metrô continua a todo vapor Certo? Um grande beijo Estou terminando essa live por aqui Agora estou ao vivo só através do aplicativo Rádio Nova Metrô Rádio Nova Metrô